Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre toda a polêmica que tá em volta de Sour, da Olivia Rodrigo. Bom, Olivia Rodrigo, uma das pessoas que a gente mais ama no mundo pop. Inclusive a gente tem um perfil solo todo dedicado a ela aqui no canal, contando a trajetória de onde que ela veio, de onde que ela tá agora. Basicamente uma das maiores promessas pro mundo da música. E atualmente eu acho que a cantora mais relevante que a gente tem nesse cenário aí, né, atual. Principalmente por ser uma menina tão jovem, com basicamente muito tempo ainda que ela pode produzir de carreira pra gente. E Sour, eu acredito que seja um dos álbuns mais proeminentes do ano. Ela produziu hits como Good For You, Deja Vu, Driver's License. Todo mundo tá careca de saber o impacto que o primeiro álbum dela, que é um álbum de estreia de uma menina que só tem 18 anos, teve no mundo. Só que essa semana ele foi afundado em diversas polêmicas de plágio, de cópia. E a gente vai dar uma apanhada aqui em geral de tudo o que envolveu e acometeu a Olivia Rodrigo em subsequência o seu álbum Sour nessa semana. Mas antes, se você chegou nesse vídeo, já dá um like. Já se inscreve nesse canal, já comenta aqui embaixo também pra engajar, porque o YouTube ama engajar mesmo, gente. Se vocês gostam do nosso conteúdo, comenta, porque vocês não fazem ideia de quanto ajuda. E vai seguir a gente também nas redes sociais. Existe algum influençador nessa internet que é flopado por lá, nas redes vizinhas? Não, não. Então vai seguir a gente que a gente é muito legal por lá. Engaja esse vídeo, ajuda a gente a crescer nessa internet, que nós somos duas menininhas bem legais. E bora pro vídeo. Tudo começou quando a galera começou a notar uma semelhança entre Good For You, uma das maiores músicas do álbum, e a música Misery Business do Paramore. Um dos maiores hits dos milenianos, sim. A semelhança era tanta que virou trend no TikTok, a transição de uma música pra outra, né? Mas mesmo com toda essa semelhança, a Hayley Williams e o Josh Farrell, que são a vocalista e o guitarrista do Paramore, não foram creditados na música. Porém, há poucos dias atrás, eles foram creditados, e agora eles têm direito a 50% de todos os ganhos da música. A galera realmente reconhecendo que, sim, tem parte de Misery Business em Good For You. No site da ESEP, a mudança nos créditos já foi realizada. Em breve, os músicos também serão adicionados nas plataformas digitais para terem direito a 50% do que foi recadado com as produções da faixa. E pensar, gente, que apenas 53 dias depois de Good For You foi lançada, ele já tinha mais de 50 milhões de streamings. Isso já daria pro Paramore o direito de mais ou menos 750 mil dólares, né? Uma outra adição ao time de co-produtores, né, ou de co-escritores de Sour, havia sido creditada tanto ao Jack Antonoff quanto à Taylor Swift. E Olivia nunca escondeu que ela é muito fã da Taylor Swift, e que ela é uma grande inspiração pro seu trabalho. E em diversas músicas do Sour, a gente consegue escutar tanto melodias parecidas com tanto influências da Taylor Swift direta na letra. Tanto o Jack quanto a Taylor chegaram a receber créditos de co-escritores de Deja Vu, pelo devido reconhecimento através do sample da canção de Taylor Swift, Cruel Summer, do disco Lover. E antes mesmo desse reconhecimento dos dois, eles já haviam sido creditados também na música One Step Forward and Three Steps Back, e que a gente já chegou até a falar sobre em um vídeo que a gente compara a Olivia com a Taylor, como a música New Year's Day da Taylor impactou diretamente na canção da Olivia. E depois disso, muita gente começou a comparar não só canções da Taylor, como canções da Billie Eilish, com a produção de uma pessoa aqui, com a produção de uma pessoa ali. Fotos, conceitos, nananã. E então tava basicamente quase que tudo envolvendo o Sour com uma leve nuvem aí negra de um plágio. E se você pensava que Paramore foi a primeira grande polêmica de plágio envolvendo o Sour, vocês estão enganados. Porque em junho ela também foi acusada de plagiar uma capa de um álbum de Courtney Love. A foto em questão é a que a Olivia está com um buquê de flores, maquiagem borrada, num baile de formatura, que o conceito é o mesmo da capa do disco da banda rock, que é a banda da Courtney Love. Quem fez essa acusação foi a própria Courtney em seu Instagram, postando uma foto, né, da Olivia falando, gêmeas, será que alguém consegue ver a diferença? E ela ainda fez diversos outros comentários sobre isso na página dela no Facebook. Inclusive no Twitter, outros usuários chegaram a acusar mais ainda o álbum Sour de Plágio. Inclusive em uma dessas acusações no Twitter, uma pessoa chegou a comparar uma outra música do álbum da Olivia com uma música direta do Elvis Costello, que é um cantor mais antigo e tudo mais. Mas em contrapartida, no mesmo dia, o músico respondeu o comentário defendendo a Olivia, dizendo Isso é ok pra mim, Billy. Como Rock'n'Roll funciona, você pega peças quebradas de outra emoção e faz um brinquedo novo. Foi o que eu fiz. Mas a gente precisa aqui pra continuar esse vídeo dar uma explicadinha pra vocês a diferença entre sample e interpolação. Afinal de contas, o que são essas coisas no mundo da música, como elas funcionam e o que tem acontecido dentro de Sour? Um sample é quando o artista pega um trecho de uma música que já existe pra incorporar em algum momento na sua música que ele está criando. Uma interpolação é quando uma música é recriada nota por nota em cima da outra música, né? Eles usam uma música pra construir uma outra. Pra vocês entenderem bem a diferença, o que a Olivia fez em Deja Vu com Cru Summer era um sample. Em algum momento do Deja Vu tem um trecho que foi um sample de Cru Summer. Já o que aconteceu com Good For You e Misery Business é uma interpolação. São coisas diferentes, mas ambos precisam da autorização das pessoas que detêm os direitos autorais da música original, né? Da música que você quer se inspirar em cima. Caso contrário, vai entrar aí como plágio, vai ser categorizado como impossível, né? Plágio. Então, assim, isso acontece no mundo da música o tempo todo. Até porque nós temos um número limitado de notas musicais, nós temos um número limitado de coisas que já foram produzidas no mundo. E sempre a gente vai encontrar, em qualquer tipo de expressão artística, assim, referências a trabalhos que já vieram antes, né? Inspirações a obras que já foram feitas no passado. Então, isso é a coisa mais normal do mundo da música. Mais a diligência ali de colocar os devidos créditos das pessoas que produziram uma obra anteriormente, que deu, né, um pouco de vida à sua obra atual, é necessária. Sim. O problema não é fazer interpolações e nem samples. O problema é fazer isso sem dar os devidos créditos. E, querendo ou não, foi isso que aconteceu com algumas músicas do álbum Sour. Na nossa opinião, na verdade, essa situação é muito maior do que a Olivia, sabe? Porque, querendo ou não, gente, ela escreveu esse álbum quando ela tinha 16 pra 17 anos, sabe? Então, a gente tem que esperar que ela saiba disso tudo, que só ela saiba disso tudo. Isso é o primeiro álbum da história da carreira dela, tipo... Quando, na verdade, quem tinha que saber disso tudo eram os produtores, a galera da gravadora, que não devia ter deixado, né, sair sem realmente pedir os direitos autorais das pessoas. Só que, assim, nas redes sociais rola muita lacração. Os fandoms brigam entre si e acabam atacando um artista que, na real, gente, até alguns meses atrás, literalmente, ela era uma adolescente, uma criança. Então, assim, obviamente, não é uma coisa que partiu apenas dela. Ela não tem nem poder criativo pra descreditar alguém de uma música. Sim, gente. Entendeu? Então, essa diligência tinha que partir da parte superior da gravadora da Olivia, da parte superior das pessoas que estavam produzindo aquele álbum. Exatamente. E a gente espera que agora, daqui pra frente, né, com toda essa confusão, com tudo isso que aconteceu, que daqui pra frente, nos próximos trabalhos da Olivia, eles estejam mais diligentes com isso, né? Se for pegar um sample, dá os direitos. Se for fazer uma interpolação, dá os direitos. Não é tão difícil, não é tão complicado. E já tinha isenta de uma acusação de plágio que é muito séria. Muito grave. Principalmente, assim, acaba que chega a manchar a reputação de um álbum que é muito bom. Entendeu? Então é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de toda essa polêmica. Fala aqui a opinião de vocês. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Aquela por toda. E é isso. Um beijo. Tchau.